Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia comigo, o professor Gabriel. E nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre os procariontes, eles que antigamente eram chamados de moneras. Mas a gente vai discutir sobre isso ao longo da nossa aula, tá? Então, segura aí que lá vem vinheta. Lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber mais aulas comigo, o professor Gabriel. Beleza? Bom, hoje nós vamos falar sobre os procariontes. O que são procariontes, tio Gabs? Bom, os procariontes são organismos unicelulares que apresentam, ou melhor dizendo, não apresentam o envoltório nuclear. O envoltório nuclear é uma espécie de membrana que constitui o núcleo das células. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Se esse organismo que é procarionte, ele não apresenta o envoltório nuclear, então significa que ele não tem núcleo, né, professor? Exactly. Exatamente. Ele não tem núcleo, ele não possui núcleo. E se ele não possui núcleo, ele é um organismo conhecido popularmente como bactéria. Então, dentro do grupo dos procariontes, nós estudamos quais organismos? As eubactérias, as arqueobactérias e as cianobactérias. Três tipos de bactérias simples, três tipos de organismos procariontes, como vocês podem ver a seguir. Lembra muito bem desse nome, tá? Anthony von Leuvenhuk. Leuvenhuk foi o descobridor das bactérias. Como é que ele chegou a descobrir as bactérias, professor? Simples. Ele estava brincando com o seu microscópio caseiro, que ele acabara de construir. E ele decidiu olhar os restos de alimentos que o pessoal guardava nos dentes pra comer mais tarde. Na realidade, esses restos de alimentos eram acumulados nos dentes das pessoas porque não usavam escovalos. E quando ele começou a observar esses restos de alimentos, percebeu a presença de alguns corpos que mexiam ali, na dentição da galera. E ele percebeu que esses organismos que se mexiam deveriam ser animais pequenininhos. E por isso ele denominou eles como animáculos. Mas é claro que com o passar do tempo nós trocamos esse nome, tendo em vista que eles não são animais. E sim, organismos procariontes, bem diferentes do que nós conhecemos como células animais. Portanto, surge aí o nome bactéria. Vale se orientar que os organismos procariontes são obrigatoriamente unicelulares. Ou seja, dotados de uma única célula. Você nunca terá organismos procariontes que sejam multicelulares. Mas os eucariontes, sim, esses poderão ser unicelulares ou multicelulares. Beleza? Não esquece disso. O que mais nós podemos citar sobre a célula procarionte? Ela poderá ser autótrofa ou heterótrofa. Ou ainda autotrófica e heterotrófica. Essa variação nos termos vai depender muito do livro didático que você usa ou até mesmo do professor que te ensina. Não se preocupa com a variação do termo, e sim o significado dele. Vamos lá. O que é um indivíduo autótrofo? Alguns professores, alguns livros costumam definir como aquele que é capaz de sintetizar o seu próprio alimento. Eu não gosto dessa definição. Por quê? Porque vai muito além. O organismo autótrofo, ele pega no meio ambiente substâncias inorgânicas e converte elas em uma substância orgânica. Um carboidrato energético. Que geralmente é a glicose. Ao produzir essa glicose, esse carboidrato energético, ele tem exatamente a fonte de energia dele. Ou seja, uma molécula orgânica que ele poderá reagir para obter ATP. Ou adenosina trifosfato. Ou ainda trifosfato de adenosina. Que pesta é isso, professor? Bom, o ATP é o que nós chamamos de moeda energética da célula. Ou uma espécie de molécula que fornece energia para a realização de reações metabólicas. Então, o ATP é fundamental para que o teu organismo celular e todos os outros organismos celulares sejam capazes de realizar suas funções básicas. Portanto, eu preciso do carboidrato energético para obter o ATP. E, nessa perspectiva, o que são organismos autótrofos? São aqueles que são capazes de obter o carboidrato energético que necessitam a partir de substâncias inorgânicas coletadas do meio. E esses podem ser ainda de dois tipos. Os fotossintetizantes, quando eles obtêm a energia física que precisam para sintetizar essa glicose a partir da luz do sol. Ou ainda quimiosintetizantes, quando eles pegam emprestado a energia gerada a partir de uma reação química para realizar a sua síntese de carboidrato energético. Esses seres também poderão ser heterótrofos, ou seja, aqueles que não são capazes de realizar as reações anteriormente mencionadas. Então, eles vão obter o carboidrato energético, seus nutrientes em geral, através da alimentação. Seja essa alimentação dada pelo consumo de organismos vegetais ou até mesmo animais. Estes procariontes também poderão ser indivíduos aeróbios, anaeróbios ou aeróbios facultativos. Vamos diferenciar cada termo desse. Mas primeiro eu preciso que você lembre que biologia não é difícil por conta dos termos. Na verdade, eles dependem muito da língua portuguesa. E pra isso eu recomendo que você sempre fragmente a palavra para saber o significado de cada fragmento e consequentemente compreender o termo e seu significado. Por exemplo, aeróbio. Aero vem de ar. Bio vem de vida. Logo, é o ser vivo que necessita do ar. Anaeróbio tem um prefixozinho chamado an. A ou an é prefixo para negação. Logo, aquele que não precisa do ar para sobreviver. E nesta nossa construção etimológica da palavra, nós percebemos que o ar, na realidade, representa na palavra o oxigênio. Então, os indivíduos aeróbios, eles pegam o oxigênio para oxidar, para realizar uma reação de oxidação, para ser mais específico, uma oxidação fosforilativa da molécula de carboidrato energético que irá transformar-se por conta da presença do oxigênio em ATP. Opa, peraí, professor. Quer dizer que aquela história do ATP ainda está envolvida aí no processo de captação do oxigênio? Sim. Por que você respira? Você respira para obter o oxigênio e oxidar a molécula de glicose, gerando ATP. Então, você respira para produzir energia. Beleza? Já os indivíduos que não obtêm o oxigênio para realizar a conversão do carboidrato energético em ATP, são chamados de anaeróbios e eles geralmente realizam uma reação conhecida como fermentação. E essa fermentação pode ser de três tipos, de acordo com o subproduto que ela gera. Como assim subproduto? Eu acho que eu posso dizer que a reação mais efetiva para a produção de energia é aquela que se utiliza do oxigênio. Aquela que não usa do oxigênio não consegue aproveitar 100% do carboidrato para gerar energia. Então, acaba resultando também na produção de um subproduto. Esse subproduto classificará a fermentação em três tipos. A fermentação alcoólica, quando o subproduto for o álcool, então ele produz um pouquinho de ATP e álcool, a partir da reação com aquele carboidrato energético que ele possui. A fermentação lática, quando ele produz ácido lático, inclusive nossos músculos conseguem fazer isso, mas como a aula não é sobre os eucariontes, os eucariontes, mas sim sobre os procariontes, Então, não vou falar sobre isso neste momento. E existe também a fermentação acética, que produz ácido acético como seu subproduto. Por fim, eu mencionei a vocês que existem alguns organismos que são aeróbios facultativos. O que significa isso? Facultativo é um termo dado para algo opcional. Então, o organismo aeróbio facultativo é aquele que opta por usar ou não o oxigênio. Mas não é tipo, ah, hoje eu vou respirar. Não, não é isso. Ele tem disponível para ele o oxigênio? Sim, então ele é aeróbio. Mas ele não tem o oxigênio disponível para ele? Não, então ele é anaeróbio. É aquele assim que, se eu tiver, eu uso. Se eu não tiver paciência, eu compreendo e consigo me virar. Beleza? Vamos dar uma olhadinha em algumas imagens para que a gente possa seguir com o conteúdo. Beleza? Antigamente, nós agrupávamos todos os organismos procariontes dentro do reino monera. Mas um cara chamado Thomas D. Brock começou a perturbar o cloreto. E com a descoberta de um grupo celular procarionte que apresentava a capacidade de sobreviver a ambientes extremos, ele perturbar essa história dos cinco reinos e deu origem a uma nova classificação. que foi, de fato, efetivada por um cara chamado Carl Wills, que já foi estudado por nós nas aulas de sistemática. E quando Carl Wills ousou desconstruir a ideia de Weetaker dos cinco reinos, nós tivemos aí a eclosão de três domínios e a reorganização dos procariontes em três grandes grupos. O grupo das cianobactérias, das arqueobactérias e das eubactérias. Falando especificamente das arqueobactérias inicialmente, nós temos que compreender que elas são bactérias que sobrevivem a condições extremas e por isso são denominadas extremófilas. Essas bactérias extremófilas têm a capacidade de viver, às vezes, em ambientes de altíssimas temperaturas, sendo consideradas termófilas. Ou ainda em ambientes de altíssima salinidade, como por exemplo o Mar Morto, e essas são consideradas alófilas. E outras ainda conseguem sobreviver em ambientes muito ácidos, chamadas de acidófilas, ou muito básicos, basófilas. Ou ainda em ambientes com grandes concentrações de metano, que é tão nocivo aos seres vivos, essas são chamadas de metanogênicas. No passado, elas foram essenciais para a reconstrução da classificação biológica e determinação dos três domínios. Quando ele reorganizou, também surgiram os dois outros grupos. O grupo das cianobactérias e o grupo das zeobactérias. As cianobactérias e zeobactérias ficaram reunidas no domínio dos procariontes, no domínio bactéria. Lá, nós diferenciávamos esses dois organismos como sendo aqueles que eram efetivamente bactérias, ou eu, bactérias, bactérias verdadeiras, que elas geralmente eram as parasitas, bactérias de vida livre, e as cianobactérias seriam bactérias capazes de produzir seu próprio alimento, ou seja, bactérias fotossintetizantes. Sobre as cianobactérias, elas geralmente encontram-se em ambientes aquáticos, sejam eles marinhos ou tucs aquícolas de água doce, e elas costumam se reunir em grupos que nós chamamos de florações. Essas florações são positivas e negativas. É possível que as florações, elas precipitem e fiquem na superfície daquele meio aquático qual estamos analisando. E uma vez que elas fiquem na superfície ali, elas impedem a entrada da luz do sol. A luz do sol é essencial para que os seres que habitam naquele local, naquele ambiente, sobrevivam. E, portanto, aqueles que estão abaixo dessa capa de cianobactérias tendem a morrer. Logo, ao morrerem, aumentam a carga orgânica daquele ambiente. E esse aumento na carga orgânica vai sendo agravado, 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 até que a gente eutrofisa o meio. E, uma vez eutrofizado, ele se torna inviável de ter vida ali. Porque todos os organismos encontram um ambiente com uma carga orgânica tão absurda que torna-se inviável a vida. Torna-se impossível a sobrevivência ali. E aí, é nesse momento que geram-se os rios mortos, os mares mortos e alguns cenômenos naturais catastróficos. Geralmente, só vai acontecer quando o homem foi responsável de despejar no mar alguma substância tóxica que incite essa proliferação demasiada das cianobactérias. No passado, as cianobactérias ainda foram chamadas de algas azuis. Por que algas azuis, professor? Porque, veja, habita em meio, em ambiente aquato. Além disso, realiza fotossíntese. Alga. Existem algas unicelulares? Mas, depois, o pessoal disse Não, elas não são algas. Por que não são algas? Porque as algas são eucariontes. E as cianobactérias são procariontes. E por serem procariontes, não podem ser consideradas como algas. São células distintas. Logo, perderam a alcunha de algas azuis e passaram a ser chamadas de cianobactérias. Alguns livros, inclusive, ainda trazem elas como algas azuis. Mas, saibam que não mais se classificam dessa forma. Bom, o que mais nós podemos falar sobre as algas azuis? Geralmente, naquele fenômeno de eutrofização, quando elas formam as florações, elas costumam também produzir algumas toxinas. E algumas dessas toxinas provocam dermatitis, dermatoses na gente. E, por isso, são chamadas de dermatoxinas. Beleza? Então, cuidado em ambientes assim, onde você percebe uma grande quantidade, uma grande concentração de florações de cianobactérias, evitem se expor para não sofrerem com os efeitos das suas toxinas. Beleza? Bom, Caruso ainda deu aquela modificada lá, né? Na classificação das bactérias e gerou também o grupo das eubactérias. Bactérias verdadeiras, como eles chamavam. E essas bactérias verdadeiras têm uma diferença dentro do próprio grupo que são as grã-positivas e grã-negativas, que foram, vamos dizer assim, assim compreendidas, como grã-positivas e como grã-negativas, a partir de um cara chamado Hans Christian Grann. Grann, ele desenvolveu um método para corar bactérias e percebeu que algumas delas tinham maior facilidade para serem coradas pelos cristais de violeta que ele usava e outros tinham maior dificuldade e por isso ele tinha que usar o cristal de violeta e depois usar a fucsina. São técnicas de coloração de lâminas bacterianas. E de imediato ele percebeu que ao fazer essa coloração das bactérias, ele tinha resultados distintos de acordo com o tipo de bactéria e do revestimento que possuíam. Portanto, ele as classificou como grã-positivas e grã-negativas. Mas isso nós vamos ver melhor na nossa próxima aula. Tá bom? Então, vou encerrando por aqui que eu já falei demais e eu espero que vocês possam ter compreendido o conteúdo e qualquer dúvida, volta à aula, me pergunta, joga aqui nos comentários que a gente com certeza vai saná-las. Beleza? Fiquem com Deus. Um grande cheiro, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.